Olá, bom dia! Você sabia que existe um dia mundial de segurança do paciente? Pois é, é um dia criado pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção para o cuidado que se deve ter, um cuidado integrado entre família, cuidadores e médicos, com segurança de um paciente. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo e tomar café, claro, foi a Mairlan Avelar, que é superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado. Bom dia, Mairlan, seja bem-vinda. Obrigada, Helda, mais uma vez aqui com uma pauta bastante importante. Pois é, eu não sabia que existia esse dia, eu acho que a maioria das pessoas também nem sabe que existe esse dia de segurança do paciente. O que é exatamente isso, Mair? A segurança do paciente, ela vessa sobre o cuidado seguro, sem que haja dano para o paciente. E a campanha desse ano, ela traz uma pauta muito importante. Por quê? Porque ela está envolvendo a família e os cuidadores nesse cuidado. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que a família dentro de uma UTI, ou a família acompanhando esse paciente em uma clínica, ou até mesmo no ambulatório, ou também em uma unidade básica de saúde, que isso é um fator complicador. Mas a gente tem dados que mostram que a família, ela é a última barreira para que um erro aconteça. Então, se você está em uma unidade, você é alérgica de pirona, e aí chega um técnico ou um enfermeiro e vai administrar aquela medicação, e você está do lado ali da sua mãe, do seu pai, do seu filho, você vai dizer, ele é alérgico à de pirona, mesmo que ele já tenha sido admitido e tenha sido sinalizado que ele é alérgico. Então, assim, são várias barreiras. Tem a barreira que é a clínica, que são os profissionais de saúde, e a última barreira que a gente considera a família ou o cuidador que esteja com esse paciente. Certo, mas mesmo assim, tem alguns ambientes no hospital em que a gente não pode entrar. Por exemplo, antes, eu não sei se você já entrou, mas na UTI a gente não entrava de jeito nenhum, né? Passou aquela porta, acabou confiando o médico e daí pra frente é Deus e o médico. É, a gente, graças a Deus, a gente está, Helda, com um processo diferente. Hoje a gente tem as UTIs humanizadas, onde a gente permite que esse paciente tenha um acompanhante, porque realmente a gente demonstra que esse cuidado, seja ele no amparo psicológico, na melhora clínica do paciente, quando ele tem um familiar próximo, ele evolui de forma gradativa, né, em mais curto tempo. Então, assim, tem quadros em que o paciente começa a ter delírio, porque ele só olha pessoas que ele nunca teve o convívio. Isso. E aí, com a presença da família, a gente garante o vínculo e também garante que aquela pessoa se sinta segura. É, eu acho que é essa a questão, a segurança, né? Ter o ambiente familiar, tem quem você conheça por perto, te dá uma certa segurança. Exatamente. O médico, é claro, tem a técnica, tem o tratamento, mas o carinho e a atenção é sempre da família. É sempre da família e por isso a gente garante que as gestantes, a gente tem uma lei estadual que garante a essa gestante ter direito na hora do parto ao acompanhante. Na UTI, a gente tem as UTIs humanizadas que também já permitem o acompanhante. Então, a gente tem toda uma estrutura já dentro do cuidado de saúde que já permite esse acompanhante familiar estar ali próximo. Entendi. Porque a gente tem comprovado que isso realmente é benéfico para esse paciente. Mesmo assim, eu acredito que ainda tem espaços onde a família não pode entrar. Ainda continua isso, né? Em alguns casos, ainda assim, por quê? Porque às vezes o paciente tem uma bactéria multiresistente que tem que ficar isolado. Então, algumas situações ainda não permite que fique ali o acompanhante. Mas, em sua grande maioria, a gente já tem isso liberado e, graças a Deus, a gente tem visto que é possível ter um cuidado seguro na presença, sim, do familiar. Nesses casos, Maislan, quando a família não pode estar perto, dá para perceber se a evolução, o cuidado, o tratamento, se ele evolui de uma forma diferente quando tem família e quando não tem família? Dá, sim. E aí a gente entra com serviço, porque a gente trabalha com uma equipe multi. A gente entra com a psicologia, com serviço social, que são profissionais que estão ali acompanhando também aquele usuário, paciente, que ele consegue detectar quando ele está sensível, ele tem crises de choro, ele pede para ver a família. Então, a gente tem a sensibilidade de trazer esse familiar para junto desse paciente, porque a melhora clínica dele é significativa. E a gente faz o alerta e levanta a bandeira da segurança do paciente, por quê? Porque quando ele entra numa unidade para ser cuidado, não é para acontecer nenhum evento adverso. Não é para ele sair dali com nenhum dano à saúde. Ele entrou para ser cuidado. Ele entrou para ser cuidado. Então, o cuidado tem que ter a garantia de ser seguro. E por isso, a família é uma barreira importante dentro da unidade, para que possa ser o parceiro realmente da equipe clínica, da equipe médica. E a família, ela é consciente dessa situação? Quer dizer, ela sabe da importância dela dentro desse tratamento? Ou existem também casos onde a família deixa e diz, agora é com os médicos, eu não tenho mais nada a ver com isso? É. Quando a gente faz o diálogo com o familiar, a gente sempre traz para poder dar os esclarecimentos, explicar o porquê de equipamentos, o porquê dos monitores, o porquê de determinada medicação estar sendo utilizada. Então, a gente garante o esclarecimento e para que a família não tenha dúvida, porque a gente percebe que é muito complicado você chegar para visitar seu familiar na UTI e você vê aquele monte de coisa, é tanto equipamento e a pessoa fica assustada. Então, assim, quando a gente vai receber a visita, geralmente eles ficam assim, alerta. Meu Deus, o que é isso? E aí a equipe está lá para poder esclarecer, garantir que ele tem acesso. E realmente tem pessoas que realmente não têm essa afinidade para permanecer em um ambiente de UTI. E aí fica a critério realmente da família querer ou não ficar. Mas quando eles ficam, a gente realmente passa todo o plano de cuidado, esclarece a importância deles ali, o porquê de tudo. E a família, ela fica assim, grata. Por quê? Porque é muito mais fácil você cuidar quando você sabe o que você está fazendo. Pois é, porque às vezes a gente pede tanta informação e não consegue... Acho que isso deixa a família bem irritada. Eu falo por mim, eu sou um poço de chatice. Eu vou botar um paciente lá dentro e eu quero saber de tudo. Mas nem sempre os médicos têm essa disposição para dar essas informações, para dizer o que está acontecendo. Não, se eu fiz é porque está certo. Então, a gente que está do lado de fora, que não entende nada daquilo, a gente fica um pouco assustado, achando que pode estar errado. Não, mas ele não precisa disso, ele não precisa daquilo. Lidar com essa, vamos dizer, essa falta de conhecimento. Vou botar bem, bem, bem... Essa falta de conhecimento da família não é meio estressante para o acompanhamento médico? Não, a gente tem, na verdade, feito um trabalho integrado junto às equipes de saúde para que eles entendam o processo. E a gente tem realmente, assim, tido muitas experiências exitosas. Então, muitas vezes a gente vai levar um paciente oncológico para poder ver o mar. Ai, que lindo. É algo sensível, né, que a gente precisa estar dando oportunidade para que as pessoas estejam ali num momento realmente de adoecimento, tendo a oportunidade de se sentir, né, cuidado literalmente. E a gente vê que você esclarecendo, a família, ela vai entender e ela vai estressar menos a equipe. Sim, sim. Porque às vezes você está funcionando o paciente para poder colocar um acesso para entrar um soro. Ai, eles perguntam, por que está sendo feito dessa forma? Você tem que dar orientação. Então, assim, nós não temos barreira das equipes. Nós, na verdade, acolhemos a todos. Tanto a equipe médica e, nesse ano, a gente está trazendo o paciente no centro do cuidado e a família. Então, eleve a voz do paciente. É para que a gente dê voz a esse paciente, para que ele possa dizer, eu quero ser cuidado dessa forma. Mas o paciente, ele pode escolher a forma de tratamento? Pode. Uma forma humanizada. Sem que ele tenha a sua família excluída desse processo. Por exemplo, se eu estou lá... Não, eu não. Se tem um parente meu lá no hospital, entrou, está com um problema lá, ficou... Eu posso escolher a forma como ele vai ser tratado? Quer dizer, não que esteja em dissonância com o tratamento médico. Mas eu posso, de alguma forma, interferir na forma em que esse tratamento vai ser feito? A interferência que você vai fazer é de amor, carinho, cuidado e acompanhamento. É um apoio que é psicológico, é aquilo que não é fármaco, não é medicamentoso. Mas é de amor e que a gente vê que a evolução daquele paciente, ela é importante, ela é substancial. Porque você, se fosse ficar cinco dias internado, três dias são suficientes. Porque muitas vezes é só o emocional que está ali abalado, ele descompensou, o diabetes descompensou, né? Níveis de pressão. E a família, quando ela está próxima, eu posso dizer, eu queria que meu pai ou minha mãe estivesse aqui comigo e aí a equipe sensível a isso, ela traz esse acompanhante e esclarece a permanência dele lá e o porquê que a gente precisa dele inserido nesse cuidado. Quer dizer, nada que vai interferir no tratamento médico, mas no tratamento emocional e psicológico daquela pessoa. Exatamente. Mais ou menos por aí. Então nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai dar só um intervalinho, tomar café, tomar água e voltar para conversar sobre esse assunto que é super interessante. A gente volta já já. Já estamos de volta falando aqui sobre a importância da família no tratamento e recuperação de pacientes e a gente estava falando dessa, vamos dizer, essa interferência da família que pode acontecer. Porque tem paciente que, é paciente não, família que questiona tudo, família que aceita tudo, tem todo tipo de família, tem todo tipo de família. Esse cuidado, de alguma forma ele não pode trazer um resultado adverso do que vocês estão pensando? Não, na verdade, a gente tem a família que tudo questiona. Eu sempre falo que é importantíssima essa família que tudo questiona, porque quando você esclarece o porquê de tudo, ela se torna parceira da equipe. Então, assim, por isso a família é a última barreira para que algo que não era para ter acontecido, aconteceu. Então, a gente garante que a família faça um alerta que você é alérgico à dipirona. Sim, sim. E na hora do cuidado, administração da medicação, alguém diz, qual é a medicação que vai ser administrada? Aí a pessoa diz, dipirona. Aí você vai, não, mas ele é alérgico. Ah, tá. Então, pode ser uma informação que foi dada lá no início, que não foi, vamos dizer, que foi deixada de lado e se a família estiver ali, ela pode alertar no momento. Exatamente, porque a gente consegue mensurar que os erros, eles podem acontecer. E qual é a finalidade desse cuidado seguro? É você garantir que tenha o risco mínimo de dano nesse cuidado. Então, a família sendo a última barreira, ela vai ser parceira. E por isso que aquela família que muita gente diz assim, a família é chata, na verdade são as melhores famílias para a gente poder trabalhar, porque ele fica em alerta a tudo que acontece com o paciente que ele acompanha. Eu vou botar a minha filha para trabalhar nessa equipe, porque ela questiona tudo, sabe? Até a forma como vai ser aplicado o medicamento, ela questiona mesmo. Ela é uma ótima acompanhante, é. Mas assim, por exemplo, a gente está falando lá da equipe médica e tudo, mas nem sempre a família recebe aquela resposta legal. Você pergunta para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, sabe? O que está aplicando aí, como é que está a ministralização, o que o médico mandou? E aí, o que a gente faz? Dá uma resposta atravessada também? É. Na verdade, a gente tem que trabalhar a sensibilidade dessa equipe. Por isso que a gente tem a orientação e a capacitação permanente desses profissionais. Porque quando a gente tem o engajamento da família, do profissional, a gente tem menos dano. Então, a gente tem indicadores que são mensurados dentro do ambiente hospitalar, dentro de uma unidade básica ou de um serviço que é especializado, que são as clínicas. Então, a partir disso, aconteceu alguma coisa errada, é educativo, não é punitivo, né? Então, a gente diz que nós temos uma cultura de segurança, onde a gente, diante de algo errado que aconteça, você não vai punir, mas você vai orientar e ter uma barreira ali definida para que não aconteça novamente. Então, assim, nós temos orientações que a gente pode dizer assim, a gente dá orientação e aí, realmente, o profissional, ele precisa acolher aquela família, que é um momento muito sensível, quando se tem um familiar internado. É verdade, a gente fica mais sensível, né? Isso, e a gente precisa acolher essa família. Nesse caso, que a gente recebe uma resposta assim, que não é o que a gente queria, que a gente, de alguma forma, quer participar, mas não está podendo, a gente pode reclamar para quem, na hora, quem é que a gente busca no momento desse, porque a gente está tão abalado, às vezes, quanto o paciente que está ali. A gente está com o emocional bem, bem abalado. Então, a primeira atitude da gente é também dar uma resposta atravessada e já vai acabar numa coisa que não é legal. Nesse caso, a gente pode se queixar logo? Temos, nós temos os serviços internos de ouvidoria, né, nos hospitais, nós temos nas clínicas e também nas unidades básicas. Então, qualquer situação que você ache que não foi atendido de forma correta, você deve procurar esse mecanismo. Em caso de ausência desse mecanismo de ouvidoria, você pode procurar as coordenações, a direção, para que realmente a gente tenha ali alinhado a dúvida que esse paciente teve, né, ou então que o acompanhante dele teve, para que isso seja sanado e a gente tenha um diálogo realmente, assim, muito sincero com essa família. Porque, Helda, o que a gente vê que mais implica nesse momento é quando a família não tem o que ela está em que é. Isso, esclarecido. E aí causa um problema. Então, o nosso papel como profissional é esclarecer para que a família fique segura com o que está acontecendo com o paciente dela que está lá internado. Os hospitais daqui de São Luís, quer dizer, a rede médica toda, a rede de atendimento, já possui esse tipo de serviço ou está em fase de implantação? Como é que está essa situação? É, nós temos os núcleos, né, de segurança do paciente nas unidades hospitalares, que eles fazem todo esse trabalho de sensibilização e orientação a profissionais, acompanhantes e também o paciente, para que eles entendam como é o cuidado seguro, o porquê do cuidado seguro, o porquê da comunicação efetiva, o porquê que ela é importante. Então, todos os hospitais, eles têm, né, ali dentro, inserido o núcleo de segurança. Então, esse núcleo, ele tem um trabalho que é educacional, de orientação para os profissionais e também para esses acompanhantes e pacientes. Então, a gente tem um trabalho que, você, são portarias ministeriais, onde elas colocam, né, a importância da presença ali desse núcleo para que a gente possa mapear erros em relação ao cuidado. E quando a gente fala em erros, a gente vê aí a nível nacional quando uma alimentação, ela é administrada na veia, né, então isso é um cuidado inseguro ali, é algo que não era para ter acontecido e que teve um dano ou que é uma medicação que o paciente não poderia fazer uso e fez uso. Então, a gente tem esse dispositivo intra-hospitalar que pode gerar, realmente, essa resposta imediata. Entendi, entendi. E você está falando dos errinhos mais básicos, né? Exatamente. A gente tem uns bem mais grosseiros, vamos dizer assim. Você estava me dizendo que 10% das pessoas que adentram o hospital, de alguma forma, vão sair com sequelas, seja lá em que nível for. Esse número, esse percentual, ele pode ser diminuído a partir da efetivação, uma maior ainda, desse engajamento entre família e hospital? Pode, e é isso que a gente busca. A gente trabalha com indicadores que são números que mensuram aí esses eventos adversos, aonde a gente trabalha, né, a gente tem até 2030, né, um plano mundial para a segurança do paciente, aonde todos os países, né, não só o Brasil, eles trabalhem na redução do dano, porque todo paciente, quando ele adentra um serviço, ele entra para ser cuidado. Mas errar é humano, e a cultura de segurança, ela diz exatamente isso. A gente precisa ter barreiras para que isso não aconteça. Então, esses 10%, a gente quer reduzir ao mínimo possível, né, porque erros podem acontecer. Mas quando você tem a cultura de segurança inserida, você tem ali uma barreira maior para que esse dano, ele não aconteça, ou que se aconteça, ele seja o mínimo possível. Esse engajamento da equipe médica e família para efetivação, ou para que o tratamento médico seja bem mais efetivo, e a gente leva o nosso paciente para casa do jeito que a gente queria que ele voltasse, reabilitado e sem sequelas. Mas, não, olha, parabéns por essa iniciativa de divulgar uma coisa dessa, eu acho super importante, parece uma coisa simples que todo mundo devia saber, mas não sabe, não. Isso. Não sabe, não, né? E eu falo nem família, nem o pessoal do hospital também, que não está sempre bem treinado para receber essa interferência familiar. Mas eu acho que a partir de iniciativas como essa, a gente pode chegar nesse resultado. Vamos sim, é o nosso objetivo, é uma causa justa, e a gente trabalha realmente para poder salvar vidas. Então, quanto menos danos nós tivermos, mesmo que ele seja leve, mais efetivo vai ser esse cuidado. Olha, muito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por compartilhar todos esses conhecimentos, a gente fica muito feliz em poder divulgar sim. Eu que agradeço a participação e obrigada pelo momento que a gente possa levar para a cultura de segurança, para todas as famílias, eles entendam que eles podem fazer parte desse processo. Obrigada, bom dia para você. Obrigada e bom dia para você aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você com notícia e com café quentinho sempre para você, para tornar o seu dia bem melhor. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.